Olá, meus amores de nádicos! Tudo bem com vocês? Tudo aí na paz, né? Bom, meus amores, o vídeo de hoje é uma resenha de um óleo que eu tô usando, estou amando! Então eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá? Mas antes disso eu quero dar um beijo pra Aline Silva. A Aline Silva jogou uma ideia aí no meu canal que já existe, tá? E eu quero pedir desculpa ao pessoal porque foi que eu ainda não comecei a gravar, tá bom? Como eu quis lançar o Lili na minha casa, surgiram algumas coisas que não teve como eu me organizar pra poder fazer isso, tá bom? Era o curso, era estágio, então eu comecei a fazer estágio, não tinha como, eu tava sem tempo de gravar vídeo, de marcar com alguém, poder ir e tudo, então não consegui, tá? Mas eu vou me organizar direitinho, tá bom? E marcar com a nossa primeira seguidora aí pra eu poder ir na casa dela, a gente vai ver se bola alguma brincadeira, algum desafio, alguma culinária pra fazer junto, tá bom, gente? Então, Aline, muito obrigada pela sua ideia, certo? E vamos fazer, tá? Eu só vou me organizar mais um pouquinho. Então não repare na minha cara de sono, minha cara de cansaço, minha cara sem maquiagem, porque você sabe, né? Eu gravo assim mesmo. Bom, a outra pergunta da Lai, né, Raquel? Lai, Raquel. Terminei sim, tá? Ela perguntou se eu terminei com o meu ex de novo. Sim, terminei, tá? O que não dá certo, eu deixa quieto, né? A gente votou, mas infelizmente não deu certo novamente, então a gente decidiu terminar. Então, acabou. E pra quem perguntou, Ah, Lili, você tá muito feliz pra quem terminou um relacionamento de dois anos e pouco. Aprenda uma coisa, a Lili só sofre uma vez, tá? E quando tem outra pessoa pra consolar, aí que você não sofre mesmo, certo? E a curiosidade de saber quem era o boy que fez o vídeo comigo, da penteadeira, vocês vão continuar curiosas, que eu não vou dizer. Sou mal. Então vamos lá pro vídeo. Vamos, meus amores? O óleo é esse aqui, tá? Da Salon Line. É do Cachos, né? A pessoa com o óleo pra trás, do Cachos. E é um óleo de uniquitação. Uniquitação, uniquitação. Vou botar bem pertinho aqui. Tá? Óleo de uniquitação. Pode preparar que vem comentário aí, porque eu falei uniquitação errado. Tratamento é um blend de óleo de argã, coco e manga. Ele é 100% vegetal. Cabelos cacheados, crespo, crespismo ou em transição, tá? Nutrição poderosa, hidrata e nutre como ninguém. Brilho esprêndido. Aqui eles mostram quais são os tipos de cabelo, tá? É pra cabelo cacheado, mas eu tô usando e tô gostando, né? Foi igual o da maionese também. Mas eu... É... Deixa eu ver o que eles falam aqui. Óleo de argã. Controlo o fio e deixo os fios saudáveis. Óleo de coco. Rico em vitamina E e ácidos graxos. Eu gosto desse. Óleo de manga. Rico em vitamina A, C, B1, B2 e B5. Né? É... Como deve usar? Antes de lavar os cabelos, aplique o óleo. Mexa por mexa, iluvando o comprimento e massageando o couro cabeludo. Para ativar a circulação. Deixa agir por 30 minutos. Após o tempo de ação, lava os cabelos com a linha de tratamento. Tô de cacho. De sua preferência. Você pode optar para fazer também a uniquitação noturna. Para isso, aplique o óleo. Mexa por mexa e só tire no outro dia. Tá bom? É... Bom, eu fiz a uniquitação com ele, tá? Sim. Eu fiz uma uniquitação noturna e eu esqueci de gravar. Eu fiz, né? Não, porque eu tava sem iluminação mesmo. Eu fiz uma uniquitação... Pô, meu rosto tá brilhando. É uma impressão minha. Eu fiz uma uniquitação noturna, tá bom? E gostei muito do resultado. O cabelo ficou... Meu cabelo não é mais aquele cabelo mais ressecado que tava antes, tá? E... Deixei, passei no cabelo sujo mesmo. Não foi de manhã. Eu lavei. Lavei com shampoo. Fiz a hidratação. E enxaguei. E eu tô usando ele também como reparador de pontas. Não só como pra fazer uniquitação. Também como reparador de pontas, tá bom? E... O cabelo aqui. O cabelo tá brilhoso. As minhas pontas como estão. E eu fiz uniquitação, tá, gente? Só nas pontas dessa vez. Da segunda vez eu fiz só nas pontas. Eu não fiz no cabelo todo. Isso aqui. Olha como estão minhas pontas. Eu quero cortar o meu cabelo. Mas não querem deixar. Disseram que se eu cortar meu cabelo que ele me mata. Ele não quer que eu corte o cabelo. Né? E a pessoa quer cortar o cabelo aqui no ombro. Mas não pode. Meu cabelo tá assim, gente. Meu cabelo tá tão... Tão levinho. Tão gostoso de pegar. Depois que eu gravei o... O vídeo que eu fiz da hidratação. Eu botei o cabelo na touca. E fiz uma escova... Uma escova não. Foi uma prancha. Só pra baixar a mesma raiz. Porque aqui tá alta a minha raiz. Tá? Tô amando meu cabelo. Então essa aqui é a dica. Tá? Esse aqui é o brand de... Argan, coco e manga. Eu peguei até o errado. Porque eu ia pegar o de coco. E acabei pegando esse. Quando chegar em casa foi que eu vi. E eu paguei 13 reais. Tá? Nesse... Nessa garrafinha de óleo. Que contém 100ml. Eu gostei tanto que eu vou... É... Comprar novamente. E fica um cheirinho de coco no... No cabelo maravilhoso. Tá bom? Então essa é a dica. Minha dica da semana pra vocês aí. Pra fazer uniquitação. Usem também como reparadores. É... Me perguntaram se... Os produtos pra cabelos cacheados servem pra cabelo liso. Bom, eu usei a maionese. Fez efeito. Tá bom? E eu vou comprar um outro produto pra cabelo cacheado. Que é da... Da Novex. Que eu vou testar. Um... Um novo produto aí da Novex. Que eu vou testar. Né? E... Vamos ver... Se vai prestar. Mas eu acho que alguns produtos pra cabelos cacheados servem sim pra fazer hidratação. Principalmente pra quem tem cabelo ressecado. Tá? É... Eu... Tô comprando. Né? Tá difícil achar produto agora pra cabelo liso. Vamos comprar produto pra cabelo cacheado. Eu uso a maionese pra cabelo cacheado. Mas eu usei e gostei muito do resultado. Tem vídeo aí no... Vai ter vídeo no canal aí pra vocês. Tá? Então é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijo pra quem me pediu beijo. Cheiro pra quem me pediu cheiro. E quem sabe... No próximo vídeo eu conto as novidades. Tá? Quem sabe? Vocês estão muito... Vocês estão... Vocês estão muito curiosas. Tá? E... Fique aí. Espere um pouquinho aí. As cenas dos próximos capítulos da nossa penteadeira. Que já comecei já... A pressar as lâmpadas. Espelho. Vidro. Pra comprar. Certo? Então é isso aí. Um beijo. Um cheiro. Fique com Deus. Bye bye. Que eu fui. Tchau. 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 Tchau.